Abre! 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 Jesus! A gente vai... A gente vai... Ai, meu Deus do céu A gente vai... Eles vão me perdoar até... A gente vai... Eu estou jorando a minha entrada Que come de verdade, tá gente? Essa é uma das medidas que eu tenho que dar De amor, a cabeça E, menina, camina Não há cabeça Que coração não diz Nem amor Que o ódio não desande Não há amor E o perdão Não esqueça Nem humor Que nunca se apureça Não há bebida Que deu a saudade Nem maldade Que fez a maldade Não há princípio Que resista ao fim Nem que demora um medo Que resiga em mim Eu fui 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 Muita mais bonita Dentro do meu eu Que bom Que bom Que nunca vai haver talvez Pra quem tudo na vida Sentiu, disse e fez Prefiro ficar só Com a minha risa Que mataram a esperança De amar No meu coração Não há cabeça Que o coração não ande Nem amor Que o ódio não desande Não há rancor Que o perdão não esqueça Tempo Que nunca se adorça Não há vida em pé Que tem que ter saudade Nem maldade Nem maldade Que o fim do desalor morrendo E a tristeza Que o amor me deu É a coisa mais bonita Dentro do meu eu É a coisa mais bonita 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 Mas qual é a coisa mais bonita E a coisa mais bonita É a coisa mais bonita Obrigada.